Este é mais ou menos o caminho que o SUV tem feito no mercado automóvel, sempre a subir. E a Peugeot sabe disso. E sabe também que se está a afirmar em Portugal como uma das marcas líderes na venda de modelos SUV. O 3008 é apenas suplantado pelo Nissan Qashqai nas vendas e apresenta-se agora renovado. Temos uma nova frente, temos também mais argumentos tecnológicos e é isso que eu te vou mostrar neste vídeo no canal do YouTube da Razão Automóvel. É tudo aquilo que muda neste renovado 3008 e aquilo que não salta à vista e que podes encontrar diferente neste modelo. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Preparado? Preparadíssimo. Ação. Obrigado, Guilherme. Como se diz, ou como se costuma dizer, a equipa que ganha não se mexe. E foi isso que a Peugeot pensou quando decidiu atualizar o Peugeot 3008. Esta frente é a grande novidade no exterior, é aquilo que vocês vão identificar como mais diferente, porque adota a nova linguagem de estilo dos Peugeot modernos, o 208 e o 508. Agora aqui no 3008, no 5008, já temos as tão distintivas garras de leão na dianteira, com estes LEDs que realçam bastante a frente destes Peugeot modernos. De resto, no exterior, é praticamente tudo aquilo que eu tenho para vos mostrar e no interior parece que a receita adotada foi exatamente a mesma. No interior, encontramos a mesma filosofia do exterior. A equipa que ganha não se mexe. E olhando assim à primeira vista, a Peugeot não mexeu muito no interior do 3008. Não mexeu até praticamente nada. A grande alteração é o sistema de infotainment que agora está numa posição mais elevada ainda e conta com um ecrã de 10 polegadas, que tem uma boa definição, boa visibilidade também porque está numa boa posição para nós não retirarmos muito os olhos da estrada enquanto estamos a conduzir. Já a sua utilização durante a condução é o que eu vou falar mais à frente neste vídeo. O painel de instrumentos está numa posição elevada. Temos este volante de pequenas dimensões. São dois aspectos muito típicos do iCockpit, esta filosofia de interiores da Peugeot. E de resto, temos os materiais com boa qualidade, como eu já vos disse, que encontramos no Peugeot 3008. Tanto no topo das portas, como no topo do tablier, como também o refestimento dos bancos, é de boa qualidade. Por isso, o interior do Peugeot 3008 leva nota alta no que a qualidade diz respeito. Aqui atrás há espaço suficiente para viajar de forma confortável, ainda que o Peugeot 3008 não seja líder no que diz respeito a cotas de habitabilidade aqui para os bancos traseiros, mas está muito próximo dos seus concorrentes com mais espaço. Temos ainda duas portas USB que dão muito jeito para carregar o smartphone ou o tablet de quem vai sentado aqui atrás. E temos também um apoio de braços que inclui dois porta-copos que também dão jeito para aquelas viagens mais longas. E por falar em viagens tão importante quanto o conforto e a habitabilidade, é o espaço da bagageira. Com 520 litros de capacidade, ou 1670 litros com os bancos traseiros rebatidos, o Peugeot 3008 fica entre os melhores do segmento. Então ao volante, como é que se sente este Peugeot 3008? As alterações não foram muitas do ponto de vista dinâmico, o carro mantém-se fiel aos princípios que fizeram deste carro um sucesso de vendas. É bastante confortável e dinamicamente é competente. Ainda que não seja o mais acutilante do segmento, esta é uma proposta que tem no conforto os seus argumentos mais fortes. E isso diz muito do posicionamento da Peugeot também, como marca, desde logo daquilo que vimos no interior e daquilo que sentimos quando conduzimos o carro. Um pisar que se sente seguro, um carro que se sente bastante capaz mesmo nas estradas mais desafiantes, ou simplesmente quando nós fazemos a nossa vida normal, o nosso dia-a-dia, um carro que se sente seguro, com uma boa posição de condução, muito confortável e que, beneficia muito destes bancos com este sistema de massagens que custam 1.900€ e regulação elétrica aqui para o banco do condutor. Mas, enfim, já vos perguntei o que é que acham, se vale a pena ou não pagar esse valor e espero que vocês tenham deixado uma opinião na caixa de comentários. Eu posso dizer-vos que este é provavelmente um dos melhores sistemas de massagens do segmento. Se vocês valorizam isso num automóvel, vai enriquecer a vossa experiência ao volante. Falando aqui do motor, 1.5 Blue HDI de 130 cv, um motor bastante disponível, com um bom binário e combinado aqui com a caixa automática de 8 relações, faz um jogo interessante. É algo que agrada bastante conduzir nas mais variadas situações. E eu penso que esta configuração em específico, este motor com esta caixa, é muito apropriada para quem precisa de um SUV que utilize muito na cidade, mas também que utilize naquelas grandes viagens em família ou mesmo para quem faz muitos quilómetros. E porquê que eu digo isto? Porque para além deste motor ser um motor extremamente equilibrado no que a consumos diz respeito, podem contar com consumos na ordem dos 6 litros, o que acaba sempre por ser mais interessante do que um motor a gasolina. Este motor de 4 cilindros é um motor que apesar de ser um 1500, é um motor capaz, sente-se bastante disponível. Portanto, não vão sentir falta de potência para mexer com estes cerca de 1500 kg do Peugeot 3008. Resumindo, esta é uma proposta para quem procura um carro confortável, para a família, com um bom espaço e com uma estética bastante apelativa, não só no exterior, como também aqui no interior. Qualidade? Muita qualidade para um carro que é um generalista, não é uma proposta premium e um preço até relativamente razoável para um modelo que está equipado com um motor diesel de 4 cilindros moderno, que são sempre mais caros do que os motores da gasolina. Se vocês não tiverem tanto orçamento disponível e queiram mesmo muito comprar um Peugeot 3008, podem optar por uma versão a gasolina com o motor PureTech e aí vão ter uma experiência de condução também agradável. Já conduzi o 3008 com o motor PureTech a gasolina nas suas variadas faixas de potência, posso dizer-vos que também são boas propostas, mas naturalmente que estes motores diesel têm uma grande vantagem, que é o consumo. E aí vocês têm que perceber para que é que querem o vosso carro. Para fazer muitos quilómetros e se vos compensa o diferencial de preço ou se podem abdicar de alguma poupança de combustível e optar por fazer essa poupança no preço da aquisição do carro. O que é que eu mais gosto no Peugeot 3008? Gosto da estética, tanto de exterior como interior, mas isto é altamente subjetivo. Por isso, deixa um comentário. Gostas, não gostas do estilo deste carro? Gostava de saber qual é a tua opinião. Gosto desta combinação também motor diesel com a caixa automática de 8 velocidades. E gosto da posição de condução e desta solução do iCockpit com o volante mais pequeno, com o painel de instrumentos numa posição mais elevada, o que nos permite não retirar praticamente os olhos da estrada sempre que queremos ler alguma informação. O que é que eu menos gosto no Peugeot 3008? Gostava de ter comandos físicos para o sistema de ventilação. Não tenho, infelizmente, eles estão integrados no sistema de infotainment. E falando deste sistema de infotainment, pontos positivos Apple CarPlay e Android Auto estão presentes, ainda que, do ponto de vista do estilo, o facto de ser um sistema de infotainment com um estilo até refinado, com bom gosto, isso não significa que seja muito fácil de utilizar durante a condução. Por isso, acho que no futuro a Peugeot tem de melhorar aqui a experiência do utilizador durante a condução do sistema de infotainment, para que efetivamente seja mais fácil de utilizar este sistema enquanto estamos a conduzir. Uma nota importante, apesar da Peugeot ter colocado no sistema de infotainment aquilo que eu menos gosto de lá ver, que é o sistema de ventilação, tem que dar uma nota positiva ao facto da Peugeot ter optado por colocar botões físicos de acesso rápido aos variados menos do sistema de infotainment, o que facilita um pouco a utilização. Ainda assim, acho que há margem para melhorar no futuro. E aqui o botão do volume também é físico, porque é porrado, é giro, porque nós podemos aumentar a diminuição e vale a pena, porque temos aqui umas colunas da focal que são do melhor que há neste segmento. Bem, está tudo dito sobre o Peugeot 3008. É um carro que ocupa os lugares cimeiros das tabelas de vendas, em Portugal, no chuvo. Está neste momento apenas ultrapassado pelo Nissan Qashqai e isso significa que os portugueses gostaram aqui do Peugeot 3008. Ora, acho que esta nova imagem do Peugeot 3008 também vai agradar aqueles que estão a pensar em adquirir este modelo. E tem aqui uma oportunidade de o adquirir com a cara refrescada e com algumas inovações tecnológicas que foram colocadas aqui no carro e que fazem alguma diferença no dia a dia. Chegamos assim ao final de mais um teste no canal do YouTube da Razão Automóvel, o renovado Peugeot 3008. Não te esqueças que no nosso website tens todas as informações, não só sobre este modelo, mas sobre todos os carros que tu possas pensar. Muito provavelmente eles estão no nosso website, seja em teste, seja com os presos, notícias e depois também exclusivos, entrevistas, se tu queiras ler sobre o mundo automóvel, encontras no nosso website em razãoautomóvel.com, o website de automóveis mais visitado em Portugal. Muito obrigado por terem ficado até ao fim e os que não ficaram, muito obrigado também por terem dado a oportunidade aos primeiros minutos deste vídeo. Espero ver-vos em breve novamente aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. E a travar com o pé esquerdo. Parece simulador. Aqui curva contra curva, chegamos a uma curva, temos aqui uma esquerda, travar com o pé esquerdo, inserir a frente, a traseira dá-te de si, inserir a frente outra vez aqui nesta direita bem, apertar aqui mesmo com L e coisa... Não, não é carro para isso, não vale a pena estarmos aqui com estas coisas, não vale a pena. Entendi, não. Não, não, não. Não está assim, não, não. Não está sentindo todo esse tempo. Não, não. Não, não. Não está sendo todos esse tempo.